Oi gente, aqui quem fala é a Duda e esse daqui é o meu canal e caso você não é inscrito, se inscreva. Bom gente, no Explorando o Mundo Disney de hoje, eu vou falar sobre o quarto filme da franquia Disney, que é Dumbo. Então, roda a vinheta. Com licença. Com licença. Com licença. Com licença. Ei, senta aí. Ai, puxa. O filme foi baseado em Dumbo, que é um livro escrito pela autora Ellen Arberson, que tem o personagem principal, Jumbo Jr., que foi maldosamente apelidado como Dumbo. Que é mais próximo do inglês Dumbo, que seria estúpido. Ele é ridicularizado por ele ter umas orelhas grandes, mas ele descobre ao longo do filme que essas orelhas dão o poder dele de voar. O único amigo que ele tem, por coincidência ou por ironia do destino, é um rato chamado Timóteo. E isso é uma referência a um alegado de que elefantes têm medo de rato. Como vocês podem ver, até no Funko, eles fizeram, tipo, as orelhinhas dele muito grandes. Tem o Timóteo, que é o ratinho. O melhor amigo dele. E aqui, ele tá voando, né? Eles fizeram esse Funko como se ele estivesse voando e ele tem uma peninha. O Dumbo foi feito em 1941 e ele foi criado para recuperar as percas de fantasia. O filme tem apenas 64 minutos, sendo um dos filmes mais curtos produzidos pela Disney. Originalmente, o filme era para ter sido um curta-metragem. Porém, a Disney reparou que ele tinha potencial para ser um filme e descobriu que a única maneira de fazer justiça ao livro era transformando em filme. Porém, na época, os estúdios estavam com dificuldades financeiras devido à Segunda Guerra Mundial. Por isso, o filme recebeu ordens de se manter simples e barato. Se você comparar o Dumbo com os três filmes anteriores, ele é o que tem menos detalhes. O filme custou 950 mil dólares para ser reproduzido. Porém, durante o seu lançamento original, ele recadou 1 milhão e 600 mil dólares. E uma curiosidade bem legal é que Dumbo foi o primeiro filme da Disney a ser transmitido na televisão. No mesmo ano, em 1941, ele ganhou o Oscar de Melhor Trilha Sonora e foi indicado como a melhor canção original. E agora, nos dias de hoje, em 2014, foi anunciado que os estúdios Disney pretendem fazer um remake em live action do filme Doom. E em 2015, anunciaram que o diretor do filme vai ser o Tim Burton. Bom, gente, o vídeo foi... Bom, gente, o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa um like. Se é novo, se inscreve aqui no canal, porque vai vir muito mais Explorando o Disney por aí. E é isso, gente. Beijinhos. E até o próximo Explorando o Mundo Disney. E até o próximo Explorando o Mundo Disney.